Floriano Hermito, o Fafo, deu consistência ao roteiro do judoka, além de fazer uma brilhante reivindicatura da estrutura visual de suas histórias. Com seu traço arrojado e inovador, que lembrava o estilo moderno de desenhistas internacionais como Jim Serampo e Guido Crepax, o judoka alcançou um patamar jamais imaginado. Floriano imprimiu a personagem agilidade cinematográfica em enquadramentos inusitados dignos de grandes mestres do desenho. E por que resgatar sua obra é tão importante? Você já deve ter ouvido que o Brasil é um país que não tem memória. E isso é verdade. Não estamos acostumados a encontrar nas livrarias e nos fombershops obras que buscam preservar o trabalho de nossos grandes artistas do passado. Há iniciativas heróicas, mas os exemplos são poucos. Este projeto pretende jogar uma luz sobre o tema. Na época, o ano era 1970. O trabalho inovador do Floriano chamou a atenção da crítica especializada e de estudiosos dos quadrinhos como Álvaro de Moia e Moacir Cirne. Cirne considerou a primeira história criada por Floriano para o judoka como a melhor história do ano. Já Moia levou o trabalho de Floriano para uma exposição internacional no badalá do congresso de Lucca, na Itália. Precisamos tentar mudar esse quadro da falta de memória nos quadrinhos brasileiros. O livro de doca, por fato, pode ser o primeiro de muitos que virão para recuperar a obra de nossos grandes mestres do braço. Venha você também fazer a diferença! Tchau, tchau!